Honra ao Mikhail Ivanov Meus caríssimos amigos, eu venho na sequência de nossa irmã Estrela, como comandante dos Melchizedekes. Eu venho fazer uma pequena edição do conjunto de informações que nós temos transmitido a vocês. As mensagens são cada vez mais numerosas, mas vocês observarão que elas vão, todas, ao mesmo sentido. O período está carregado de comunicações, carregado de vibrações. Nós estamos ao mais perto de vocês. Tem sido, longamente, desenvolvido a respeito do silêncio, eu não voltarei a isso. Esse ponto é essencial, vocês o terão, amplamente, compreendido. É o tempo, igualmente, que foi escolhido para vir liberar, ao mais próximo de vocês, os quatro cavaleiros. Os Ayotaku deste ter virão amanhã. Eu poderia precisar que se trata de amanhã à tarde, às quinze horas, hora francesa. A vinda dele será, essencialmente, vibratória, porque não pode ser de outro modo. Os Ayotaku deste estão ao mais próximo da fonte, e as palavras não poderão, em caso algum, ajudá-los a liberar-se. É preciso, a um dado momento, passar além de tudo o que nós temos transmitido a vocês, para viver sua essência. Eu os convidarei, nas semanas que vêm, se o desejarem, se vocês experimentam a necessidade disso, a observarem as informações na superfície de seu mundo e aproximá-las das diferentes profecias. Mas vamos deixar claro, eu não os convido a isso em qualquer esperança de manifestações exteriores, mas, simplesmente, para medir os avanços efetuados em sua humanidade, assim, medir o que resta a percorrer. E fusão Dado que eu não venho mais, frequentemente, visitá-los, de maneira coletiva, eu lhes proponho partilhar, agora, um espaço de comunhão, um espaço de fusão. Comunhão Fusão Caros amigos, eu os saúdo e desejo-lhes uma boa noite. Transmitido por EIS. Mensagem atemporal.